Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jôber Albuquerque. Quase todo dia recebo perguntas, recebo e-mails, recebo através das consultorias o mesmo problema que 98% das mulheres trazem. Pra mim é, Jôber, como é que eu deixo de ser besta? Como é que eu me valorizo? Como é que eu deixo de... Como é que eu paro de me sentir usada, ultrajada, humilhada? Como é que eu faço com esse cara? Porque esse cara pare de pisar na minha cabeça, me humilhar. Eu já não sei mais o que fazer. Estou apaixonado, estou louca por esse cara, mas eu não tô sabendo virar esse jogo, eu não tô sabendo lidar com isso. Me ajuda aí! Hashtag Jôber, me socorre. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar pra vocês algumas coisas aqui importantes, alguns tópicos que é um apanhado geral de toda a minha carreira, onde eu vou passar pra vocês os sinais básicos compilados nesse vídeo pra que você entenda que é simples, mas não é assim da noite pro dia. Que você aprende a fazer esse passo a passo, que você aprende a dominar o teu sentimento, que você faça com que esse cara perceba que é ao contrário, que é a mulher que deve ser bajulada, conquistada e procurada, tá? Mas antes de você mostrar isso pra ele, você tem que entender isso. Você tem que assimilar essa verdade, que muitas mulheres estão esquecendo. Meu nome é Jôberão Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Mais uma vez, agradeço você por estar aqui comigo. Se não se inscreveu no canal, seja bem-vinda, tá? Ó, inscreva-se no canal, ative as notificações e tudo o que você precisar pra falar comigo, embaixo, na descrição desse vídeo e de todos os outros meus vídeos, você encontra desde consultorias, cursos, livros e o que você precisar também, meu canal no Telegram. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Vamos trazer aqui pra realidade essa coisa do cara tá te humilhando, você sendo besta e se sentir usada. Primeira coisa que você tem que levar muito em consideração é essa coisa da mulher ter essa paixão ultra rápido. Eu nem vou falar que a paixão é rápida, viu? É ultra rápida, você já entra ali achando que é um bode expiratório, que ali é a tábua da salvação, da lavoura, que o cara é o magnânimo. Nada disso. Eu sempre falo pra vocês, eu sempre repito isso, exaustivamente, você não tem que levar seu coração. Quando conhece um cara, você vai conhecer o cara e ponto final. Nada de expectativa cedo demais. Primeira coisa, olha, se apaixonar rápido demais, vai dar em erro. Sabe o que que acontece? Quando o cara percebe que você já tá sendo apaixonadinha, me deixou apaixonadinha, quando você já tá jogadona aos pés do cara, quando você já tá ali de quatro arriada por esse cara, ele percebe que pode jogar, ele percebe que pode testar. E como é que ele faz pra testar você, pra saber se você já tá doida e apaixonada? É a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Ele começa com as palavrinhas mágicas, ele começa com mimimi, com xalalá, com cuticute, com vem cá minha nega, e estou ambababá. E aí ele faz os testes e você cai nas palavrinhas. Então, bonitona, não se deixe levar pela emoção. O cara começou a falar que gosta de você, o cara começou a falar que tá apaixonado, o que é conhecer tua família, o que é te levar pra Paris, o que é isso, o que é aquilo. São palavras. Duas coisas apenas se resumem essas palavras. Duas, duas. Ou ele tá empolgado cedo demais, e empolgação é paixão, é fogo que arde muito por muito pouco tempo, tá? Ou ele só quer te pegar, contar historinha e te largar, ou te botar na lista dos contatinhos. Nunca, em momento algum, tão cedo, será amor. E aí é que você se perde. Então, quando você entrou na história de coração muito leve, aceitou as palavrinhas, aceitou os testes, aí você já vira uma presa fácil. E cedo demais você se entrega. Então, qual que é o outro passo que eu sempre falo pra vocês? Os três meses, meu amor. 90 dias. Não é à toa que as empresas também contratam alguém por 90 dias. Contrata esse homem na tua vida por 90 dias. Nesses 90 dias você decide, cara, se quer ver quando quer ver, se vai sentir saudade, se vai dar moral pra ele, se vai dar cerejinha pra ele, se vai... Hum, você é que põe a regra. Mas segura a tua emoção, segura teu coração. No mínimo, os primeiros três meses, é quando o cara vai dar tudo que ele tem pra te conquistar, pra te derrubar, pra te enganar, ou quem sabe, namorar você. Então, esses três meses servem pra quê também? Quarta dica, pra que você não corra atrás. Pra que você não esteja disponível. Pra que ele sofra, pra que ele te procure, pra que ele batalhe, pra que ele perceba que ele pode ter várias mulheres por aí, mas não a minha Adileuza. A Adileuza é diferente. Ela não vai baixar a crise, ela não vai pagar pau, não vai ser a mulher que, na quarta-feira, três horas da manhã, liga e vai lá pra tua casa. O que é isso, Sofia? Tem muita mulher fazendo isso, muita mulher chorando, o cara casado, ela chorando, mas eu gosto dele. Ah, o cara caga na tua cabeça, desculpa a palavra, né? Não gosto palavrão. Mas você fala, eu gosto dele. Não é assim que a banda toca. E se eu gosto dele, é da boca pra fora, da parte dele. A tua pode ser cedo demais, você nem sabe se o cara vai servir pra você. Então já se joga de cabeça, depois começa a levar na cabeça e fala, mas ele era tão legal. Era. Era. Mas você não via, não lia as entrelinhas de quem era esse cara. E não me vem com a quinta, que é querer mudar o cara. Se ele é assim, você não vai mudar. Para com essa coisa de depois eu mudo. Não tem. Se o cara é raparieiro, pegador, baladeiro, cachaceiro, já te traiu, ou vai te trair, ou tá nessa novela, fia, não é você que muda. Ele muda quando gosta de você. Ele muda quando ama você. Ele muda quando tem medo de perder. Ele muda quando percebe que se não mudar, você não vai dar oportunidade, não vai deixar que ele fique na tua vida. Então é importante que você saiba disso. Mas como é que você faz isso? Seis. O que é o seis? Se valoriza, valorizando a vossa pessoa, ou a vossa graça. O shape, a beleza, a inteligência. Você tem que se valorizar. Você não tem que ficar esperando se ele vai te ligar sexta-feira. Sexta-feira, se te ligar, tu já foi. Bonitão, em cima da hora assim, eu nem sabia que você ia me ligar. Quem sabe a gente sai amanhã. E assim é. Não estou à disposição. Vou responder se eu quiser hoje, se não, respondo só amanhã, porque peguei no sono, eu estava ocupada. Estou fazendo a minha vida. Sou gata, sou gostosa, sou bonita, sou procurada. E o mais importante, que é o número sete. Existem outros homens na face da terra. Existem outros homens na face da terra. Queridona, para com essa coisa de que ele é meu número, de que ele é um deus grego, de que a gente pensa igual, a gente tem química. Eu odeio quando você fala a gente tem química para um cara que mal chegou na tua vida. cara, existem as coincidências? Existem, mas existe o calça caída que ele faz, ele fabrica essas coincidências. Se você gosta de samba, ele vai dizer que samba é do caramba. Ele desce tudo no Google. Ele vai inventar histórias. Se você gosta de cachorro, ele é, eu ia falar pediatra de cachorro. Ele é veterinário, ele é o cara, ele já tem um husky joberiano. Sabe? Então para de acreditar encontro de fada, você está véia para isso. Então não existe essa química para um cara que está chegando agora. Ele vai fabricar essa química. Então existem outros homens na face da terra. Deixa acontecer. E para com essa coisa que as mulheres fazem. Eu conheci um cara, ai, larguei todos os outros, eu não consigo ficar com outro. Não, fia. Para você depois ser passada para trás, trouxinha, para quê? Da exclusividade para quem não te dá a moral? É só o que me faltava. Ó, está passando por isso? Já passou? Tem experiências? Quer dividir com a gente? Quer contar para as outras meninas? Quer pedir socorro para as outras meninas? Quer pedir socorro para mim também? Bota lá, hashtag jober, me socorre. E aqui embaixo eu vou respondendo vocês e curtindo os comentários de vocês. Um grande beijo. Amor e paz. E aí E aí E aí Obrigado.